Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só pessoal, eu queria estar passando aqui uma dica de como você chumbar uma porta dessa e ela não inchar, porque a maioria das vezes que você chumba uma porta e ela incha, olha essa porta aqui pessoal, olha eu vou te mostrar o que eu faço para acontecer isso aqui, para ela não lixar pessoal, olha só pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço para a porta não lixar quando você chumbar, olha só pessoal, aqui eu já bati os preguinhos todinho, já bati desse lado, já bati do outro lado e aqui pessoal, eu estou passando aqui um produto aqui nessa porta, vou estar mostrando para vocês agora olha só pessoal, isso aqui é a seladora da Spallati, uma seladora muito boa, é o que eu sempre uso aqui pessoal, sempre eu tenho uma, quando eu vou chumbar as portas, as portas dos clientes eu peço para eles comprarem isso aqui, então eu passando a seladora aqui olha só, olha só, olha só quando você chumbar, a sua porta não vai inchar, mesmo que você coloca ela fica olha só pessoal, aqui eu vou achar que fica vindo eu vou estar mostrando a porta já chumbada, para você estar vendo que ela não vai inchar aquela que eu botei anteriormente, é uma outra porta, aquela é a porta do quarto essa aqui, é a porta do banheiro eu vou estar mostrando para você, depois de ela chumbada pessoal, por hoje é só, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal desde já agradeço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, valeu!